Fiat Argo e Cronos recebem três estrelas na proteção de adultos. Os dois modelos da Fiat foram submetidos ao teste na quarta rodada de resultados de 2019 do Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe, o Latin NCAP. O Fiat Argo produzido no Brasil e o Cronos na Argentina estavam equipados com dois airbags frontais padrão. De acordo com os responsáveis pelo teste, ambos apresentaram proteção fraca no peito do adulto no impacto lateral. A estrutura foi considerada instável no limite da estabilidade. Hatch e Sedan receberam três estrelas na proteção para adultos, nota inferior a de seus concorrentes. Já na proteção para crianças, ambos receberam quatro estrelas. Alguns fatores contribuíram com a pontuação mediana do Argo e do Cronos no teste de impacto, entre eles a ausência do lembrete do uso no cinto de segurança para o passageiro e a falta do controle de estabilidade, item considerado imprescindível pelo Instituto de Segurança. Já a proteção para o ocupante infantil foi avaliada como boa pelo Latin NCAP, chegando perto de atingir a classificação máxima no teste. O sistema de ancoragem de cadeiras infantis, Isofix, foi ponto positivo na avaliação dos modelos. Mas, embora no Argo e no Cronos seja possível desconectar o airbag se houver uma cadeira infantil voltada para trás do banco do passageiro, o Latin NCAP considerou que a sinalização não atende aos requisitos exigidos. Da mesma forma, a sinalização das ancoragens Isofix também não atende aos regulamentos da entidade.